Bom, dando sequência à última aula que a gente aprendeu a fazer os acordes com sétima no violão, nessa vídeo-aula nós vamos aprender a empregar e deixar a sua composição muito mais bonita, o seu improviso muito mais legal. Os acordes com sétima são acordes de preparação, como eu disse na última aula. Então a gente precisa só ter uma regra que é muito básica, muito fácil de guardar, que são os números 2, 5 e 1. O que quer dizer isso, Escias? É dizer, 2 é o intervalo segundo, 5 é o intervalo quinto, o quinto grau, e o 1 que é o primeiro intervalo que é onde a gente quer chegar. Se você ainda não assiste a minha vídeo-aula de intervalos, eu estou deixando aqui o link para você, para você poder assistir e aprender sobre os intervalos, o que é primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau, que são os graus de intervalos que nós utilizamos para tocar. Esses intervalos de segunda, de quinta e de primeira, isso seria como suspende, prepara e conclui. Eu não vou abusar muito das técnicas aqui com você, porque eu não quero dar um nó na sua cabeça, e inclusive as doses têm que ser homeopáticas, de pouco em pouquinho. E você vai aprender da seguinte forma, sabendo que a segunda é a que faz a suspensão, quer dizer, ela começa a criar tensão. A tensão máxima é na quinta, que vai pedir uma conclusão. O seu cérebro vai funcionar dessa forma, ele vai falar, eu quero uma conclusão, e aí você vai entrar com a conclusão. Então, se nós pensarmos no campo harmônico de dó, nós teremos o ré menor com sétima, o sol maior com sétima e o dó com sétima maior. Vamos ver no violão como é que fica isso? Bom, agora como é que você vai fazer para colocar o acorde com sétima na música? Não é difícil, tá? É um pouco fácil. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você, para não tomar muito tempo. Para você só aprender e quebrar um pouco. Você precisa quebrar a sua cabeça um pouco, para você entender a matemática da música. Bom, vamos dizer que nós tomemos aqui o campo harmônico de dó maior. Então, esse aqui é o meu dó maior. Quando eu quiser criar uma intenção para que entre um dó maior na música, o que eu vou fazer? Eu vou tocar um ré menor, que é a minha segunda menor, só que ela é com sétima, tá? Então, ré menor, ó. Então, eu faço um ré menor com sétima, em seguida eu toco um sol com sétima maior e dó. Ouviu? Você viu que deu uma sensação de que seu ouvido está pedindo a próxima nota? Vou fazer o ré aqui para a gente entender um pouco melhor. Ré menor com sétima, tá? Ré menor com sétima. Então, ré menor com sétima, sol e dó. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó, da música Porque Ele Vive, que eu cantei no começo da outra aula. A música Porque Ele Vive começa com dó. E aí, eu chamo um dó com sétima. E aí, eu venho com fá. Por quê? O dó é o quinto intervalo de fá. Então, se eu chamei ele com sétima, ele vai entrar o fá. Ele vai pedir o fá. Ele é o quinto. Se ele é o quinto, eu podia pôr uma nota também aqui? Poderia. Se o fá é o primeiro, o segundo é o sol, opa, então é sol menor, né? O primeiro fá, sol menor. Então, sol menor com sétima, dó maior com sétima e fá. Viu? Que o sol menor com sétima, ele já deu a intenção, ó. Viu que ele pediu pra resolver? Então, ó. Deus enviou Seu filho amado Se você pegar a síntara dessa música, você vai ver que é só dó. Dó com sétima e fá. Tá? Só que eu tô colocando um sol menor com sétima aqui, ó. Por quê? Porque ele tá suspendendo O dó menor com sétima tá fazendo a preparação E o fá tá terminando. Entendeu? Então, ó. Deus enviou Seu filho amado E agora eu vou chamar o dó de novo. Então, eu podia fazer um ré menor com sétima. Para Deus enviou Seu filho amado Para mim Aí eu faço o sol com sétima. Salva Viu, ó. Eu fiz o sol com sétima, ele já pediu dó. Tá? Então, isso aqui é pra você treinar as cadenciais. Chama cadencial. Quando uma nota tá chamando a outra, tá? E tem notas que não estão dentro da cadeia do cadencial. Então, a gente usa o termo segunda cadencial para isso daqui. Tá? Então, você pode aproveitar para fazer isso aqui com várias músicas. Eu posso fazer isso também com o sol, por exemplo. O sol eu posso usar o lá menor com sétima. Depois o lá menor com sétima. Eu posso usar o ré com sétima maior. Então, o ré maior com sétima. E o sol. Olha só que legal, né? Lá menor. Perdão. Lá menor. E aí, aprendeu a fazer os acordes com sétima? Me conta o que está acontecendo. Me fala aí. Me conta as suas experiências. Eu quero saber como é que está sendo aprender violão comigo. Deixa um comentário aqui pra mim. Com certeza eu vou te responder. E é isso aí. Essa é a aula de hoje. Se você gostou, tem um joinha aqui embaixo. Aqui é só fazer um clique nele. Pra falar que você gostou. E compartilha com seus amigos. Favorita o vídeo no seu canal. Na próxima aula, eu vou ensinar você a fazer acordes diminutos no violão. Que também é uma forma de preparação muito bacana. Deixa a música muito mais bonita também. E então, se você ainda não está inscrito no meu canal. Já se inscreve no meu canal. Pra você ficar por dentro dessas próximas gravações. E se você acabou de assistir esse vídeo. E ainda não sabe fazer os acordes com sétima. Eu estou deixando pra você esse vídeo aqui. Que vai te ajudar a fazer os acordes com sétima. A montar os acordes com sétima no seu violão. E estou aproveitando aqui também. Pra te deixar também esse vídeo aqui. Que é uma videoaula. Um tutorial da música. Até que a casa esteja cheia do Rodolfo Abrantes. Muito legal. Bem facinho de tocar. Você vai gostar. É mais ou menos assim. Assista a videoaula e você vai curtir. É isso aí. Até a próxima videoaula. Um forte abraço. E xalão, xalão. Falou. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti